Esse é o DJ maior, pega a visão É som pesado, bota pra fuder Os graves explode, as caixas vou te dizer Litoral sul, vale SP Ai maior, se liga aí Coletividade dentro da cidade Passou marolando no boa vontade É pique, sabontagem, essa é a vibe Se sinta em casa, então fica à vontade Só luz de verdade, invadindo os baile Novinha safada, ama meu freestyle Se eu tô de Yoko e o dia de hand Nós parando tudo no vale de guapa Tudo na hora que nós desenrola Moreno chavoso, só de 12 mola Novinha se molha, nós nem dá bola Olha o estilo dentro do corola Nós apavora, já sabe a cota Hornet e XJ é várias cocota Os bota na bota que nós incomoda Com as roupas da moda seguindo essa rota Só trap pesado, olha nós é foda Só trap pesado, olha nós é foda Manda o som lá pra Angola De Nike contando as notas Fazendo um milhão por mês Essa vida de chefe que elas adoram Manda o som lá pra Angola De Nike contando as notas Fazendo um milhão por mês Essa vida de chefe que elas adoram Que hoje o Wesley tá na bala Fazendo um milhão por mês essa vida de chefe que eu mais sonhava Que hoje o menor tá na bala, que hoje o Wesley tá na bala Fazendo um milhão por mês essa vida de chefe que eu mais sonhava